Senhor presidente, Eduardo Preto de Júnior, seus vereadores, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, pessoas que nos visitam, essa tarde hoje, uma boa tarde. Senhor presidente, só gostaria de falar, porque às vezes a gente está sendo cobrado por alguns moradores do nosso bairro, sobre a questão da limpeza, do estapa buraco, mas a gente fala que quase todos os dias, que a gente já fizemos solicitação, já fizemos requerimento, já fizemos pedido para o prefeito, então já conversamos lá com o Gustavo Menos, para que ele possa organizar a sua equipe, para que ele possa fazer esse estapa buraco, essa limpeza nos nossos bairros, principalmente ali na entrada do bairro Planalto, na beira da linha ali, na rua Itambé, nós temos ali o complexo esportivo, hoje está com muito mato, e principalmente ali na beira dos passeios, como o mato tomou conta praticamente dos passeios, nós temos a escola do Oribes, Batista Leite, então as mães têm que às vezes até andar na rua, porque o passeio às vezes não comporta mais de duas pessoas ali por causa do mato. Então nós fizemos lá esse pedido mais uma vez, nós estamos pedindo já tem mais de um mês aí, ao secretário Gustavo, que ele possa fazer a gentileza com o pessoal da equipe dele, para poder fazer essa limpeza lá para nós, não só lá na entrada do bairro, como também já pedi ali na rua Aria Parreira Barbosa, no bairro Santa Luzia, na rua Ibituruna, então são várias ruas que nós já catalogamos ali, tanto no bairro Santa Luzia, no bairro Planalto, no Ipiranga, igual também nós temos trabalhado no bairro L.P. Pereira, estão trabalhando ali, olhando onde estão os buracos, principalmente que os buracos da Copasa, que há muito tempo estão ali abertos, quantos não estão abertos há muito tempo, até há anos, a Copasa às vezes a empresa vai lá, faz uma recomposição, uma recomposição, aí com certo tempo ela afunda, aí vê que fica o asfalto ou praticamente o calçamento reto, não, aí às vezes ele fica para cima demais, ou ela afunda demais, aí causando alguns transtornos ali, aos motoristas, pedestres, principalmente também quem usa a moto. Então, a gente tem feito esse pedido aí, constantemente a secretaria lá, Sensor do Gustavo, que possa dar aí prioridade, pelo menos os lugares, né, que a gente vê que tem, que está mais perigoso, que está mais difícil uma passagem, igual na entrada ali da rua Itambé, no bairro Planalto, né, já pedimos aí várias vezes, e também algumas ruas que, infelizmente, tem mais de um ano aí, que essas ruas não estão sendo limpas, né, e no decorrer também, no final do ano, que a gente sabe que teve muita chuva, então os matos cresceram. A gente sabe que a equipe da prefeitura também é pouca, mas a gente espera que o Gustavo, ali, junto com a sua equipe, faça uma programação mais rápida para atender as nossas solicitações ali, tanto no bairro Planalto, como Santa Luzia, Ipirango, L.P. Pereira, né. Então, senhor presidente, fica mais uma vez aí o meu pedido lá, nessa secretaria, quando nós mandamos a solicitação para lá, para o Gustavo. Também, senhor presidente, ontem eu tive uma reuniãozinha curta, com o deputado estadual, Eduardo Azevedo, né, nós temos aí conversado muito, e estamos esperando aí as boas notícias aí para este ano ainda, e, se Deus quiser, para o ano que vem aí, para trazer algumas melhorias, algumas coisas para a Divinópolis. Mas vamos deixar para divulgar na hora certa, que a gente tiver certeza que vai acontecer, né. Primeiro vão ter certeza, vão trabalhar, nós estamos trabalhando por Divinópolis, para Divinópolis, né. Então, a gente temos aí, hoje, vários pedidos, né, na prefeitura, lá junto com o prefeito Gleitos, né, nós temos pedido aí com o deputado estadual Eduardo Azevedo, temos pedido aí com o senador Cleitinho, né, que vai nos auxiliar aí também, toda a solicitação que o povo pede a esse vereador, que vai até o gabinete desse vereador, nós fazemos as solicitações, e também fazemos reivindicações ao prefeito Gleitos, que ele possa repassar para as suas secretarias ali, que é adequada aí a esses serviços, né. Então, nós estamos esperando essa nova limpeza para o nosso bairro, essa nova leva de, nós fizemos o pedido da eliminação de LED, né, que hoje está acontecendo em quase todos os bairros de Divinópolis, né, nós estamos fazendo o pedido aí de todos as, todos os moradores que nos procuram, tanto pelo WhatsApp, pela minha casa, ou aqui no meu gabinete, né, nós pegamos e somamos ali junto com eles o pedido para levar até o prefeito para que ele possa nos atender, né. Então, estamos aguardando aí, senhor presidente, essa limpeza nossa lá, na nossa região, e, final de semana, nós voltamos de novo a lembrar, né, ao senhor Gustavo e à secretaria lá, desse pedido dos moradores lá do bairro Planal, Santa Luzia, L.P. Pereira e região. Também estou esperando o senhor Lucas, na nossa, que é o secretário de Trânsito, né, para começar nossas obras lá das votatórias, do elevado, também lá na porta da escola Manuel Correio, né, que já tem uns 20 dias que ele falou que a gente ia começar. Então, a gente está esperando essa obra aí, com o maior prazer de recebê-la, porque a gente sabe que vai ser segurança pública na escola ali, para as mães atravessarem a rua do Archo, com seus filhos, para levar para a escola. Então, a gente está aguardando, e vamos lembrando aí devagarzinho, para que a gente possa fazer o melhor para o Divinópolis. Senhor presidente, obrigado pela exceção da palavra. Obrigado, vereador José Wilson Periquito. Elde soliço. Presidente, obrigado pela exceção da palavra. Boa noite.